Fala rapaziada, chegou novidade aí rapaziada, chegou aí, vamos abrir, vamos abrir, isso aqui é do triciclo do Vitor E o mistério tá aqui, vocês viram aí no vídeo anterior né, que as rodas já estão no lugar Teve um amigo aí que me perguntou a questão dos parafusos, se os parafusos não ficam curtos Os parafusos tem que ser de acordo com a espessura da roda né Tem rodas como a de aço ela é mais fina, parafusos menores E quando bota uma roda de liga leve, que no caso essa aqui de alumínio, os parafusos tem que ser um pouco mais comprido E outra dúvida também de como centralizar a roda no triciclo né A roda que o triciclo que usa transmissão de Fusca, Brasília, Kombi Então rapaziada, eu faço da seguinte forma Eu boto a roda ali e vou apertando os parafusos devagar Girando a roda, apertando, girando a roda e apertando Não pode dar o aperto todo de uma vez só de um lado Porque fica difícil de centralizar E é assim mesmo, você tem que apertar um de cada vez e vai apertando, vai apertando, vai apertando E depois verifica se a roda ficou centralizada E quando a roda está muito gasta, realmente, quando está gasta assim em volta do furo onde entra o parafuso É mais difícil de centralizar a roda Então, às vezes, tem até que fazer um trabalho na roda aí de usinagem Para consertar isso, para a roda voltar a ser centralizada Outra ideia é fazer um anel centralizador na hora de colocar a roda E dar o aperto final Mas é isso aí rapaziada Vamos abrir isso aqui Vamos abrir isso aqui do Vitor Vamos ver o que chegou aí para o triciclo dele Deixa eu ver se eu consigo aqui com a mão só Isso aqui é uma encomenda para o triciclo do Vitor O triciclo do Vitor, né, ele está fazendo algumas alterações Não sou eu que estou fazendo, o Vitor é lá de Rio das Ostras E está lá fazendo algumas alterações lá no triciclo dele Isso aqui é só proteção Está aqui no fundo Deixa eu botar a caixa aqui no chão Para ver se eu consigo tirar Então, isso aí rapaziada Esse aqui vai por O triciclo noturno Esse aqui é um radiador Que foi feito Para entrar no local do triciclo No local do radiador Que está no triciclo dele hoje Então, aqui foi feito um radiador para ele No formato do radiador do Gol Com uma ventoinha aqui Aqui está uma ventoinha de Celta Foi a maior ventoinha que deu para botar nesse radiador Uma ventoinha de ar-condicionado Com o motor baixo, né, o eletroventilador aqui baixo Para dar aquele acabamento bacana, né Então, aqui é só conseguir o chicote do Celta Que vai encaixar aqui a tomadinha certinha Então, esse aí também Mais um radiador feito aqui na Riquel Custom Eu represento aqui no Rio de Janeiro O fabricante desse radiador totalmente em alumínio E todo radiador a gente faz um projeto Para fazer um radiador de acordo com a necessidade do cliente Então, esse aqui, ó Totalmente polido É o radiador aí que vai para o triciclo do meu amigo Vitor Rapaziada, realmente funciona muito bem Tá? Muda totalmente a refrigeração O meu triciclo, ele está rodando a 84 graus Quando está muito sol, né No engarrafamento, ele chega a 92 Mas, quando a ventoinha arma Por ela ser muito forte Rapaziada, resfria o sistema de arrefecimento do triciclo Muito, muito rápido Então, ficou bom Aqui também um trabalho de rebaixamento aqui no alumínio Tá? No nome do triciclo do Vitor Que é o triciclo noturno Então, rapaziada Esse aqui, né Vocês já conhecem É o radiador do mistério Eu vou dar uma ligada aqui Só para vocês verem que ele venta muito Então, aqui eu tenho aquele botãozinho Que eu falei com vocês que é bom ter Às vezes você está no engarrafamento Ou subiu a temperatura Um sol muito quente Você vem aqui e dá uma ligada E deixa ligado direto Liguei aqui Ele acende uma luz lá no painel Para dizer que ele está ligado E é essa ventania toda aí Que o radiador faz Porque o radiador original do Gol Ele não vem com um eletroventilador tão grande Porque ele não é um veículo com ar-condicionado Agora aqui não Essa aqui é uma ventoinha do Honda Civic E ali do Vitor Ficou uma ventoinha Do Celta Tá? Que foi a maior ventoinha Que a gente conseguiu Adaptar no tamanho aí Do radiador do Gol Então é isso aí rapaziada Valeu Vamos que vamos E até o próximo vídeo Riquel Riquel Gostou WhatsApp Facebook Youtube Tiktok Instagram Riquel Gostou 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 Gostou